...por você fazer tudo pela vida, né? Como é que foi quando chegou até você esse vídeo? Cara, foi muito louco. Eu tava fazendo stream e o pessoal, você viu o vídeo, você viu o raio-x, o PA falou, o PA falou, e aí eu vi o vídeo, eu vi na live e tudo assim, e aí é um sentimento de... o que falou? De amor, né? Além das declarações de carinho, é claro que rolou o momento gamer. Olha, o R carrega, né? O T. Como é que agacha? O R. Nossa, o Gal tem os pais de tudo errado, mano. Eu uso um pouquinho diferente. Mas, olha, ele tem a noção, tá andando direitinho. Nenhum encontro é tão pesado que não possa ficar ainda mais. Olha os meus troféus. De repente, olha quem fez uma chamada de vídeo com eles. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, é nóis? Moral até com o Neymar. O momento do PA é de uma verdadeira celebridade. Valeu, tchau, VT. O principal objetivo dele ainda é como atleta. Então, tem as Olimpíadas, né? De 2024, em Paris. O meu sonho é estar numa Olimpíada junto com o meu pai, né? Que é o meu técnico. Então, vou fazer de tudo pra ir pra lá. Não só competir, mas brigar com uma medalha pro nosso país também. No plano dar certo, o PA vai precisar de resiliência. Palavra-chave em qualquer competição. E principalmente na vida. Exemplos muito legais pra nossa juventude. Que legal. Que legal.